Zé Bovinho fala, fala, fala Nunca deu nada, foi maloqueiro Hoje nós nada, nós azulada Conta contando, fecha puteiro De carenada, com a Maia Cavala Sorriso atlante De batom vermelho, nem que chuada Joga na cara, essa bandida Tirou sossego, ela me viu de lá, lá no baile da 17 Em cima da Mary do K, já tava amanhecendo Joguei na cara, tio dois com a lente red Essas putas tá jogando e tá rendendo Na cintura pra segurança, cheiro que Deixou posição, creme, não se veio pagar de crime E a caminhada foi de Zé Bovinho Vai tomar um salve pra ficar de exemplo Eu tô no baile de canto Boné da Lala, camisa do Santos Eu tô no baile de canto E as piranha tá olhando Eu tô no baile de canto Boné da Lala, camisa do Santos Eu tô no baile de canto E as piranha tá olhando Joga esse silicone na cara dos criminosos O que que tem narco traficante, assaltante de banco Tem ouro e diamante, dinheiro nós tá lavando Desputar siliconada, tudo de má intenção Rebola, mexe pros caras, vai morena do avão Se envolve com o errado O que que é a condição? Seu silicone tá pago, vai descer até o chão Bala pra ladrão Joga pra ladrão Mas sua safada Joga pra ladrão Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri